O TEMOR DO SENHOR CONDUZ À VIDA Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Provérbios 19 e 23 O TEMOR DO SENHOR CONDUZ À VIDA O desejo de Deus sempre foi dar vida ao homem. Ele plantou um jardim no Éden e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. Gênesis capítulo 2, versículos dos 7 ao 9 A árvore da vida representava o próprio Deus que queria dar a sua vida ao homem. Mas o homem rejeitou essa proposta e preferiu viver por conta própria. Não é sem razão que no livro de Jeremias diz Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial das águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Jeremias 2, 12 ao 13 E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Romanos 1, 28 e 29 O homem se tornou um caso perdido, sem solução. Mas Deus enviou o Seu Filho Jesus Cristo, que realizou a redenção por nós. E ainda após a Sua morte e ressurreição, tornou-se o Espírito e disponibilizou pela fé o Deus que quer dar vida ao homem. No último dia da festa dos judeus, Jesus levantou-se e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38 Hoje recuperamos de volta o Deus provedor da vida que o homem perdeu em Adão.